O Jiriquita é de novo! Jira, 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 jiriquita na folia Brinca, dente, rola, que amanhã é outro dia E a gente esquece, só sei quem dançou Quem foi o fiador? Jira, 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 jiriquita na folia Brinca, dente, rola, que amanhã é outro dia E a gente esquece, só sei quem dançou Quem foi o fiador? Se não tem mais cartão pra se usar A gente vende o almoço pra garantir o jantar O Jiriquita arrasa no carnaval Sei que o banco gira, é quem vai ser o credor Se vira maneiro, ligeiro, libera essa grana Pra deitar na fama tem que ser professor Jira, 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 jiriquita na folia Brinca, dente, rola, que amanhã é outro dia E a gente esquece, só sei quem dançou Quem foi o fiador? Jira, 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 jiriquita na folia Brinca, dente, rola, que amanhã é outro dia E a gente esquece, só sei quem dançou Quem foi o fiador? Tô chegando, Jira, 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 jiriquita na folia Brinca, dente, rola, que o BOA! T crossa de margem deỏ REIDÇÕES Na roda morindo pra ver No balancê, balancê No balancê, balancê Eu disse no balancê, balancê Que eu quero dançar No balancê No balancê Se não tem mais cartão pra se usar A gente vende o almoço pra garantir o jantar O jiriqueta arrasa no carnaval Sei que o banco geral é quem vai ser o credor Se vira maneiro, eu giro e dera essa grana Pra deitar na fama tem que ser professor Gira, 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 gira e quinta na folia Brinca, dente, rola que amanhã é outro dia E a gente esquece Só sei quem dançou Quem foi o fiador Gira, 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 gira e quinta na folia Brinca, dente, rola que amanhã é outro dia E a gente esquece Só sei quem dançou Quem foi o fiador Se não tem mais cartão pra se usar A gente vende o almoço pra garantir o jantar O jiriqueta arrasa no carnaval Sei que o banco geral é quem vai ser o credor Se vira maneiro, eu giro e dera essa grana Pra deitar na fama tem que ser professor Gira, 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 gira e quinta na folia Brinca, dente, rola que amanhã é outro dia E a gente esquece Só sei quem dançou Quem foi o fiador Gira, 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 gira e quinta na folia Brinca, dente, rola que amanhã é outro dia E a gente esquece Só sei quem dançou Quem foi o fiador Gira, 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 gira e quinta na folia Gira, 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 gira e quinta na folia Gira, 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 gira e quinta na folia Gira, gira e quinta na folia Música 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 Música